Buscar um rumo na vida profissional é algo que gera insegurança em muita gente. A Lucimar é prova viva de uma pessoa que deu algumas cabeçadas na vida até encontrar o caminho. Comecei como professora, só que não estava tão satisfeita com a carreira e nem com os ganhos como professora. Aí eu decidi fazer um curso profissionalizante de cabeleireiro. Na época foi um cursão intensivo de quatro meses. Depois do curso, a Lucimar trabalhou um ano e meio para os outros até decidir montar o próprio salão. Na época, bem pequenininho, ela fazia de tudo um pouco lá dentro. Até chegar final de ano, ter a necessidade de contratar uma pessoa que ajudava nos serviços. Hoje, em um novo espaço, um salão muito maior, muito mais equipado, ela deixou de ser aquela pessoa que não tinha muitas perspectivas para virar uma empresária que gera emprego para pelo menos dez funcionários. Hoje eu posso dizer que a minha carreira é uma carreira de sucesso, porque ao longo desses 18 anos, quase 18 anos, eu tive crescimentos, aos poucos, de degrau em degrau, mas eu me considero uma pessoa na carreira do ramo da beleza de sucesso. A iniciativa passou de geração em geração. Apesar de a filha da Lucimar fazer faculdade de engenharia civil, ela acreditou no ramo da beleza. E a escolha foi um curso profissionalizante em alongamento de cílios. Depois desse curso, eu fiz vários outros, porque a gente sempre tem que estar inovando. O mercado exige da gente que a gente vá se especializando e melhorando cada vez mais. O Jonathan, mais conhecido como John, está entre os funcionários do salão. Ele é barbeiro e fez o curso há apenas um ano. Para ele, foi a melhor decisão da vida. Eu sempre gostava dessa área de beleza, de autoestima. Acabei resolvido de fazer meu curso. Estou muito satisfeito mesmo. É uma área que dá um salário bacana. Só que você tem que correr bastante mesmo atrás de cliente e fazer o seu melhor. Sempre está buscando conhecimento, sempre na área tem um workshop, você buscar um workshop. treinamento. Não falta serviço, principalmente se tratando de uma área que mexe com a beleza das pessoas. Quem nessa vida não quer se sentir bonito, não é mesmo? A prestação desse serviço, se bem feita, dá resultados. O ramo da beleza hoje em dia está crescendo muito e eu estou muito satisfeita. Eu amo o meu trabalho. Não me pergunte, ganha mais ou menos quantos? Por volta de uns 3 mil a 4 mil por mês. A mulherada hoje em dia não quer, né? Deixar de procurar um belo serviço, um profissional de qualidade, que hoje entenda do mercado. Então, assim, a micropigmentação é muito bom de se trabalhar, é muito rentável. E que rentável quanto? Ó, a profissional que hoje trabalha, que tem a sua clientela, assim, fixa, que consegue buscar meios novos no mercado, hoje dá para tirar uma faixa de 5 a 6 mil mensal. Hum, nada mal, hein? Mas é claro que para tudo tem que dar o primeiro passo. Neste caso, é estudando. Para quem quer investir, a oportunidade é agora. O Cine está oferecendo cursos de cabeleireiro, informática básica intermediária, recepcionista, gestão de qualidade, manicure, operador de caixa, encanador, telemarketing, operador de crédito e outros. As inscrições estão abertas e o melhor, é tudo de graça. São para pessoas maiores de 18 anos que querem inserir no mercado de trabalho. Eles, então, podem procurar o Cine Municipal para estar fazendo o seu registro, o seu cadastro, né? E estar sabendo das maiores informações. São só 452 vagas que devem ser preenchidas bem rápido, já que o lugar está lotado de gente à procura de uma oportunidade. Um curso a mais no meu currículo para poder melhorar ele. Não estou trabalhando, por isso que eu vim procurar esse curso, né? Onde eu vou me aperfeiçoar para o mercado de trabalho. Chegou cedo? Cheguei bem cedo. Cheguei, era 7 horas da manhã. Cheguei bem cedo. Cheguei bem cedo.